Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por quadro, 30 dias, será que eu consigo? Acertei, Camara Man? Gente, olhem, coloquei água nessa taça, né, pra ficar chique, né gente? Ó, o meu lanche da tarde vai ser o suco de, aqui tem a metade de uma cenoura e um limão. Eu vou passar no liquidificador, como eu quero a taça cheia, aí eu coloquei mais de meio um pouquinho de água, tá vendo? E aqui é a peneirinha pra coar, tá certo? Vou tentar tomar sem açúcar e sem mel, se eu não conseguir depois eu coloco, gente, tá bom? E hoje era dia de eu tirar os pontos, mas eu não fui por motivos pessoais, então amanhã é que eu vou tirar, se Deus quiser, tá bom? Então eu vou passar, eu vou de cascar a cenoura, lavar, vou passar tudo no liquidificador e volto mostrando pra vocês. Sim, lembrando que a Camara Man vai deixar aí o link do Instagram, tá certo? Se Deus permitir, eu estiver viva, com saúde, farei o sorteio pelo Instagram, tá bom? Olha aqui, gente, o meu suco maravilhoso, lindo, não tá? Lindo, é suco de cenoura com limão. E eu fiz esse solzinho aqui, que eu aprendi aqui com uma menina aqui, que tem uma lojinha, e eu achei lindo, não ficou lindo? Maravilhoso, claro que o meu sol não ficou que nem o dela, né, gente? Mas, eu achei lindo, lindo, lindo. Espero que vocês gostem do meu lanche da tarde, né, gente? Ah, gente, vocês nem imaginam o quanto eu tô passando fome, mas vamos lá, né? Força de vontade, tem que ter foco, né? E tem que pensar na saúde, não é isso? Então, espero que vocês gostem do meu suco. Compartilhem, comentem, deixem um like pra mim. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!